Começou mais uma partilha, hein? Aprenda com petrônio Ao vivo Vamos lá no barulho Barulho, acho que eu acho que ele parece Não é para uma pré-carada Uma antiga pizzaria, né? Ele negoçou, pô Vamos lá no barquinho Deixa o lugar no barquinho, pô Ele negoçou, mas agora é outro negócio Ah, eu digo ele sozinho, vale Não, não diga mais não Não diga mais não É a partilha que mostra É a partilha que mostra Petrônio e ar lindo Lindo e petrônio É a partilha que mostra É a partilha que mostra Quando eu saí que tava no carro Traz o nome daquele pará O que você falou errei Calma a chuva da leitura da etapa Ao vivo, barato do Brasil, sinuquinho do recanto Com o nosso amigo Zé Tavausa É bom também né, senhor Zé Vamos por cima Você jogou você também Você jogou você também Você jogou você também Você jogou pra cá Você jogou pra cá Você jogou pra cá Você jogou quando Você jogou Se jogou por cima Se jogou por cima Agora eu tô indo pra cá Com o cara de gastebol Isso jogou perto Com o cara de gastebol Não dá pra perder boki Eu lhe Basta eu Não sei de alguma bella A bola de gastebol Estranha aqui O jogo que você não está bem disputado Cacá 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 Petrônio e Arlindo Arlindo e Petrônio Cacá Cacá É doido, não dá um sujeito. É doido. Vagabu. O que é isso? Foi de 5,5 para 7? Final, eu fui do filho do Recanto A FIU! A FIU! Que legal Eu não li, pô Acho que é o finalzinho que eu tô A FIU do Nordeste lá A FIU da FIU da FIU A partida que eu vim Não é difícil Não é dessa equidade que eu vim A gente chegou Não é Não é Não é Não é Não é Não é O jogo tá difícil Eu só ouço a JK O dia todo Tá difícil Mas continua Não é Não é A 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